Hoje o tema, a temática maior dos debates é a previdência social, né? Mas isso não é o objetivo do meu discurso, não. Eu só quero fazer um comentário, como eu falei com o senhor ali reservadamente, muitas vezes a gente fica calado, eu sento lá na penúltima fila, que aqui é por ordem alfabética, a primeira fila é a letra A, o Acre e tal, tal, tal. Aí o Rondônia está lá atrás, né? Então eu fico lá na penúltima poltrona. Quase não aparece, a gente fica lá escondidinho. E devido a esse silêncio, a gente é surpreendido. Muitas vezes os colegas olham as votações e falam assim, mas que negócio é esse? O Confúcio, a gente pensa que ele vai votar sim, ele vota não, ou vota não, ele vota sim. Na questão da previdência social, que é o tema grande aqui hoje debatido por vários brilhantes oradores, a gente passou pelo governo do Estado e a gente está vendo aí a situação dos estados de Minas. Como é que a gente pode acreditar que Minas está passando dificuldade? O Rio de Janeiro, como é que nós podemos aceitar o Rio de Janeiro com problemas, decretar Estado falimentar? Como o Rio Grande do Sul está tão maravilhoso, riquíssimo, orgulho para nós todos. E assim vai, até o Estado de Mato Grosso, mais novo, e outros tantos, o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado de Goiás, que é o meu Estado. Então, vocês vejam que a coisa é muito séria. E, diante desse cenário todo, a gente observa lá no governo também, eu tive um momento que eu falei, eu vou ter que fazer aqui uma reforma para minha conta mesmo, nem se falava em reforma aqui. Nós juntamos lá os poderes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os servidores públicos, numa reunião, e nós apresentamos uma proposta de previsão, de ajuste da Previdência do Futuro em nível estadual. Remetemos para a Assembleia, lá foi uma manifestação popular dos grupos de interesse, mas certo é que nós aprovamos Previdência Complementar, ninguém vai ganhar mais salário cheio. Por exemplo, um juiz de direito, eu não sei o salário dele hoje, vamos supor que seja 40 mil reais, ao aposentar, o novo juiz que entrar, eles vão aposentar pelo regime geral de 5 mil e 500 reais. O restante é a Previdência Complementar, que vai cobrir, que ele vai contribuir em separado, e o Estado vai ajudá-lo um pouco. Então, não terá mais, aqui no Serviço Público Federal já existe também o Fompresp, que os novos servidores que ingressarem em concurso em nível federal, que seja ele qualquer um, desembargador do futuro, o servidor de carreira do Senado, da Câmara, ele não vai sair com o salário cheio, ele vai sair com o salário de regime geral de Previdência e terá o Fompresp, que é um fundo que administra aquilo, para cobrir a diferença da quantidade que ele quiser ganhar. Ele, o servidor, vai escolher os seus valores. Então, esse tema é um tema que nós temos que entender, que a gente vai aprovar a reforma da Previdência, eu mesmo vou votar sim a proposta do Tarso Gereissati. Eu respeito demais o Paulo Paim, o Humberto Costa, eu tenho uma admiração profunda por eles, que foram os meus colegas lá na Câmara. São pessoas de uma fidelidade, uma coerência incrível, mas nesse caso eu entendo, porque eu entendo a situação dos estados e municípios também, que a gente tem que ter esse pensamento de futuro. Você pergunta assim, mas essa reforma vai ajudar o Brasil a crescer? Não vai. Ela é uma reforma que vai parar de aumentar a despesa, só isso. O povo não vai sentir diferença. A despesa que esse ano a Vossa Excelência votou, e eu votei, favorável, autorizando o Tesouro a emitir papéis da ordem de R$ 248 bilhões. Para pagar o quê? Previdência e esses benefícios. R$ 248 bilhões, senão não tinha dinheiro a partir de julho para pagar aposentadorias e nada. E nós concedemos ao governo emitir papéis, cheques sem fundo na praça, para poder ter dinheiro, para poder pagar esses recursos. Então, você veja a situação que a gente encontra. E o IFE, aqui o Instituto Fiscal Independente, altamente técnico, ele tem emitido uns boletins semanais ou quinzenais, que eu estou até agora não querendo mais ler, de tão verdadeiros que eles são, que na realidade é o seguinte, a despesa do Estado só parará de, ela vai reduzir até zerar, se correr tudo bem em 2025. 2025, 2024, 2025, que vamos zerar o caixa do déficit, o buraco que tem aí. Então, em 2025, então, esse presidente, ele não terá recursos para grandes investimentos. O segundo presidente que virá aí, ele terá que ir ainda lá botar muito, para poder passar o ano 2025 e ele começar a respirar. Então, por aí você vê. Aí nós estamos discutindo essa reforma necessária, a tributária necessária, a política que o senhor tanto fala aqui, a política que vossa excelência tanto fala aqui, presidente Girão, defende esse ardor ético, enfim, todas as condutas corretas dos partidos, ela deve entrar também na pauta, porque é necessário, e vai ter que ser no nosso mandato agora para fazer tudo isso, não é? Então, a reforma é necessária. Mas eu, eu, vossa excelência, exalci, e outros grupos, a Leila e outros tantos, nós defendemos também a educação. É um tema seu, meu, aqui você usou essa tribuna inúmeras vezes para falar das suas experiências no mundo e trazer modelos diferenciados para o Brasil, inclusive indianos, não é? Então, nós queremos o seguinte, queremos que o Senado, ele pegue, assim, pelo chifre do boi, o tema da educação. Porque se a gente pode fazer as reformas, vão demorar, 2025, a reforma tributária, ela ser aprovada ano que vem, no mês de maio, tem o princípio da anualidade, ela só entra em vigência no ano 2021. Então, ela não vai dar um resultado imediato. Ela começa a ser operada, ela tem 10 anos de transição para esse equilíbrio de ICMS. Então, a coisa é lenta, é gradual, mas ela é boa, ela vai já gerar uma expectativa positiva. Mas a reforma da educação é uma reforma que o senador, o presidente, o presidente Davi Alcolumbre, que é muito novo, é um menino novo, ele podia assumir isso, assim, com uma garra total, né? Assumir esse tema, assim, o Senado é educador. Tem tudo, vamos votar tudo, não vai ser só isso, mas ele carregar esse tema, assim, como um tema acima da média dos nossos debates. Pensar assim, hoje, a nossa meninada, de periferia, zona rural, a realidade, eu tenho que abrir esse computador, se alguém pudesse me ajudar, o Gabriel vinha aqui abrir, porque eu ia mostrar uns dados, os dados do nosso presidente da Comissão de Educação, o Dario Berger. O Dario Berger, ele levantou dados cruéis da situação da educação brasileira realística. Eu trouxe aqui, mas, infelizmente, o tempo aqui, eu descuidei, ele apagou e eu não tenho tempo de me arrumar ele aqui agora. Mas o Dario mostra a situação, por exemplo, de escolas brasileiras, que eu não vou falar o número, porque eu não estou com os dados aqui agora. Ele mostra que tem muitas escolas, cerca de 40 mil escolas que não têm energia elétrica na escola. Ele mostra que tem cerca de um percentual elevadíssimo, das 148 mil escolas brasileiras, não tem água. Olha bem, energia e água. Computadores, são poucas, é um percentual muito elevado de escolas sem computadores. Eu falo assim, quadra esportiva, mais de 60 mil escolas não têm quadra esportiva. Então, biblioteca é uma quantidade enorme de escolas que não têm bibliotecas. O Dario fez esse discurso na Comissão de Educação, eu peguei esse papel dele e falei, mas você é muito grave, Dario. Isso é gravíssimo. Então, para a gente promover esse desenvolvimento brasileiro, que nós sonhamos, que a gente fala em comparar com Singapura, comparar com Coreia, comparar com China, comparar com a Índia, que está avançando bastante, comparar com outros países do mundo inteiro que estão se esforçando bastante sobre a questão da educação, nem falo Coreia, Japão e outros, que já são consagrados, a gente tem que... Essa é uma decisão política. Essa é uma decisão que eu acho que o Davi, ele podia puxar para os seus ombros, assim, como aquela figura da mitologia grega, tem uma figura, que eu não sei se é Atlas ou outro, fulano lá, que ele colocou, ele coloca nas costas o globo terrestre. Ele baixa a cabeça e segura o globo terrestre sobre os seus ombros. Eu creio que o Davi e nós todos devemos colocar o globo terrestre, o pedaço das terras brasileiras sob os nossos ombros, para a gente tocar a educação de qualidade. Isso é extremamente importante. Então, eu creio que isso começaria simbolicamente com o Senado oferecendo uma premiação para as melhores escolas brasileiras. Ontem eu estava lá no gabinete, na hora da audiência que o Zalci estava presidindo, sobre os estudos de pesquisa, falando sobre as corte de bolsas. E a Leila estava sozinha lá, a senadora Leila Barros. E ela, no Fantástico de domingo, o Fantástico mostrou uma menina lá de Cocal dos Alves, uma menina, uma adolescente, que faz 40 minutos a pé para chegar à escola, vai e vem, uma casa, a família pobre, dorme em rede, e tem uma bolsa de 100 reais. E a menina é a família, com aquele esforço, a menina é a segunda colocada do Brasil em Olimpíadas de Matemática, como já foi dito aqui nos discursos. E aquilo foi tão emocionante, aquela imagem daquela menina, ela foi de arrebentar o coração do Brasil inteiro. Foi o esforço de uma menina pobre que anda a pé para ir para a escola, filho de pai e mãe pobre, que cria galinha ali para matar a galinha, pega o ovo para fazer o almoço, vai ali para uma mandioca para fazer o almoço, e essa menina ser a segunda colocada do Brasil na Olimpíada de Matemática, uma menina brilhante, um esforço grande. Cocal dos Alves, eu não conheço, eu vi a imagem na televisão, uma cidade pequenininha do interior do Piauí, que deu um giro de 360 graus na mentalidade do seu povo, e todos os pais, todas as mães, todos os professores, os prefeitos, os vereadores, assumiram a educação, lá em Cocal dos Alves, uma cidade que eu não sei a população, mas deve ser de 5 mil, 6, 7 mil habitantes, e ele fala, não, vamos, por que que o sertanejo, por que que o sertanejo tem que nascer pobre e morrer pobre? Por que que o filho de pobre tem que morrer pobre? Por que que o menino negro da favela tem que morrer pobre? Por que isso tudo? Parece que é uma condenação, parece que é uma... Nasce condenado a um extermínio antecipado, não é? Então, e aí a Leila, a senadora Leila, na comissão, ela se emocionou muito quando viu falar da menina que perdeu a bolsa de 100 reais, ela se emocionou e foi misturando as palavras com choro, e ela foi chorando e foi chorando e foi falando e aquilo foi muito emocionante, eu estava no gabinete e corri para lá para não deixar ela sozinha, para me ficar ao lado dela, para dizer que tinha mais um senador e a sala estava cheia, mas o senador só tinha ela sozinha. Eu fui para lá para dar a ela um apoio moral, para ela se restabelecer e continuar o seu discurso, e assim ela fez, e eu tenho certeza que a imagem da senadora Leila deve ter corrido o Brasil, pela sua forte emoção, porque é emocionante mesmo, não é? O que ela fez ontem, assim, no seu pronunciamento, e eu fiquei, assim, muito também emotivo, fui lá dar o ombro para ela poder terminar o seu discurso. Mas aqui agora, felizmente, e já estou com muitos dados na mão, sobre a situação das escolas brasileiras, não é, senador? Eu vou dar alguns dados, assim, bem rapidinho. Nós temos hoje senador-geral, 188... Eu vou te dar uma parte, porque eu sei que... Fica à vontade, senador Paim. Muito obrigado, viu? No Brasil tem 181.939 escolas. Olha bem a quantidade. Nós temos 180.939 escolas de educação infantil, jovens e adultos, né? E 141 mil são da rede pública. É muita escola da rede pública, né? 77%. Olha, senador Girão, 17.509 escolas não têm sanitário dentro da escola. É aquela casinha de privada, lá no fundo, 17 mil escolas brasileiras não têm sanitário dentro da escola. Olha bem a dramática situação. 47 mil não têm internet. 45 mil escolas brasileiras não têm ligação de rede pública de água. É poço e tira no sarilho a água para as crianças beberem. 83 mil escolas do Brasil elas não têm serviço de esgoto privada dentro da escola. Olha bem esse dado. Isso é de arrebentar o coração. Não é? 38 mil não têm coleta de lixo. O lixo é jogado no quintal. 97 mil escolas brasileiras não têm biblioteca. Tem biblioteca. Tem livro na escola. Como é que o aluno... Um bom dia a todos vocês visitantes. Muito obrigado, viu? Pela visita aqui nesse momento. Muito agradecido. Ali quem está presidindo é o deputado, o senador Eduardo Girão do Estado de Ceará. E esse aqui que está falando para vocês, Confúcio Moura de Rondônia. Satisfação. Sejam muito bem-vindos. É. Eu também. Muito obrigado. E continuando, 95 mil escolas... Esse dado foi levantado pelo senador Dario Berger, né? 95 mil escolas não têm quadra de esporte. Olha, nós temos 185 mil. 95 mil não têm uma quadra de esporte. Onde é que os meninos fazem exercício? Educação física não têm. Não é? Então, é isso que nós temos que trabalhar. E eu acho, mais do que nunca, que esse dilema das escolas cabe ao Senado. Cabe ao nosso presidente, Davi Acolumbre, conhecer esses números, esses dados, para a gente fazer essa insurreição. essa insurgência, a insurgência do bem, não é? Como Tiradentes promoveu a inconfidência mineira e por isso ele foi decapitado, esquartejado, ele foi inconfidente, ele foi inconformado. Nós devemos ser agora novos inconfidentes, mas só não queremos ser esquartejados, né, Girão? Mas o restante, nós temos que ser inconfidentes contra uma dramática situação da educação. Eu pergunto a vocês que estão me ouvindo pela televisão, Brasil afora, aí pela internet, pela rádio, né, como é que nós vamos sair desse buraco? Qual é a reforma que vai resolver uma situação dessa? Qual é a reforma previdenciária, tributária, política, reforma disso, reforma daquilo, que vai resolver um drama desse? Porque nós não estamos investindo, gente, em crianças. Nós estamos perdendo um patrimônio humano de gerações deixar esses meninos perdidos. Lá em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois no pós-guerra, está no artigo primeiro todos nascem iguais em direitos e deveres. Isso em 1948. Todos os seres humanos do globo nascem iguais em direitos e deveres. E agora está aqui. Está aqui a situação real do que nós estamos mostrando para os senhores. Então, nós temos aí o debate que vai surgir agora, já está aí debatendo, tem uma Câmara muito mais adiantada do que o Senado, que é sobre o Fundeb, né, os recursos do financiamento da educação. Então, o Fundeb, nesse, corta, recorta, remenda, tira, mexe, vai daqui, vai dali, termina que o Fundeb vai ficar do mesmo jeito. Termina que hoje a União só investe 10%, hoje não, é só 10%, dos recursos do Fundeb, só 10%, 10%. O resto é Estado-Município, 10%. Então, você veja. E a luta aqui, a luta aqui, senador Girão, é para a gente chegar a 15% da União. Até para melhorar a salário de professor, ou mais. A Fátima Bezerra, que é governadora do Rio Grande do Norte, ela veio aqui na Comissão de Educação e falou, não, você tem que trabalhar para chegar a 40% do recurso da União, 40% do recurso da União no fundo, no Fundeb. A gente sabe que ela está jogando pesado, jogando para o alto, mas a gente podia fazer uma gradativa, ir subindo um pouco, até chegar a 6,5% do PIB para a educação. Porque o pagamento da dívida, dos juros da dívida, extrapola quase todo o PIB brasileiro, e o restante são gastos aí, que o discurso do Exalci, que fez uma parte, ele explicou muito bem a situação. Então, dessa forma, senhor presidente, eu não quero extrapolar mais nenhum minuto, eu quero encerrar aqui o meu pronunciamento para a Vossa Excelência ocupar esse espaço, chamar a atenção para a realidade brasileira da educação. Eu fico assim, eu venho aqui na hora da tribuna com frequência, toda semana eu estou aqui falando, e é um assunto que eu vou falar sempre, porque é um assunto que a gente precisa fazer, despertar brasileiro. e eu acredito, eu vi aqui uma, a Vossa Excelência estava também na audiência sobre a Islândia, um país pequenininho, não dá para comparar com o Brasil, que é menor que a população da minha capital, Porto Velho. É 300 mil habitantes a população da Islândia. Mas a Islândia, a Vossa Excelência viu a audiência pública, um esforço conjunto, ele falou, olha, a gente começa pelos municípios, começa pequeno, e vai fazendo, porque nós temos que parar com o consumo de droga nas escolas, na periferia das escolas, tem que trabalhar essa criança para não entrar no mundo do crime, então isso é muito importante, uso de cachaça, de álcool, de cerveja, de vinho, de toda essa bandareira toda, cigarro e tudo mais, a gente tem que ensinar na escola, nós temos que fazer, construir cidades educadoras, cidades inteligentes, que vão, elas vão gradativamente incorporando um sentimento de construção, isso é maravilhoso, então lá no Serra, você já está muito bem, mas você pode também adotar lá o seu município querido, que eu não sei qual é, e chamar o prefeito, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aqui uma referência, até para que compatibilize, você é um crítico nesse sentido, a educação de qualidade com a dimensão do crime, da violência, você já falou isso aqui várias vezes, eu gravei, não adianta você sobe a educação, sobe a educação, e a violência domina lá embaixo, não adianta, nós temos que trabalhar em paralelo, em paralelo.